La, tricks like pantera, a ella le gusta cuando le hace mera Yo no la campeón ni por la espera, se da ganando una bellaquera Mina tapá uba, guata, guata uba, ella me manda Que se culo en samba, ay caramba, ella quiere pom pom Ela teme a pista, ela para, ela fica, ela trava, ela quica o bumbum Ela desce do salto, ela joga pro alto e no palco ela bate o bumbum Ela trava, ela quica o bumbum e no palco ela bate o bumbum Um dia essa mina mata o bumbum Eu quero to' eso, é pa' llevar y dale Suelta pa' los presos, veloé, veloé Eu no quero desco, pa' llevar y dale Suelta pa' los presos, veloé, veloé Bumbum, bum, 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 bum Bumbum, bum, 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 bum E aí Próximo